Olá, meu nome é Daniela Andrade, eu sou fisioterapeuta e instrutora de pilates. Estou aqui no canal da Val hoje para passar uma aula para vocês, para pessoas com dores lombares crônicas. Eu vou usar o reformer aqui, nessa aula de pilates, mas você pode adaptar todos esses exercícios dentro da sua casa, beleza? A primeira coisa que eu penso em uma pessoa com dor crônica, na lombar, é que provavelmente ela tem algum receio de mexer a lombar inicialmente. Então, geralmente, quando eu começo a aula com essas pessoas, eu passo exercício de membro superior, movimentos de tronco superior, para poder tirar, dessensibilizar a pessoa, tirar esse medo do movimento. Então, vamos lá. Você vai pedir para a pessoa ficar sentada e com a coluna ereta, pensando que tem um fiozinho, né? Puxando ela lá para cima. Se talvez essa posição de extensão da lombar, de jogar o quadril, incomodar, pode apenas pedir para ela relaxar, tá? Mas pensa em manter, pelo menos, o alinhamento do corpo. Então, eu começo pedindo para a pessoa estender os braços e retornar. E com isso, ela já ir respirando, aumentando o seu fluxo respiratório. Eu não peço inicialmente para coordenar, sincronizar a respiração, tá? Alguns exercícios podem ser que isso seja mais específico. Então, vai pedindo para a pessoa inspirar, expirar, fazendo elevação dos braços, elevação frontal, beleza? Com isso, peça para ela parar aqui. E nós vamos começar agora a arredondar a nossa coluna para frente. Então, alcança lá para frente, retorna endireitando. Repara que esse movimento está acontecendo apenas na minha torácica. Então, é mais pedir para abaixar a cabeça e arredondar o tórax, do que pedir para a coluna ir para frente em cima. Um, dois, três, quatro e cinco. Muito bem, beleza. Agora, vira uma palma da mão para a outra, inspira fundo para iniciar o movimento, solta o ar e nós vamos trabalhar a rotação. Pente para a pessoa. Abrir bem o braço lá para trás, mas girar o peito também. Porque às vezes a gente faz isso aqui, ó. Vai mais com o braço do que com o peito, tá? E é interessante já começar a mobilizar todo o segmento da cervical também. Então, olha para o polegar. Um comando que eu gosto de dar aqui, ó. Pensa que tem alguém puxando você pelas mãos. Então, a mão que ficou na frente sendo puxada e a de trás também. Muito bem. Muito bem. Mais uma para o outro lado. Mesmo segmento. Vai tentando explorar essa rotação, tentando sentir se tem um lado que a sua rotação é maior do que a outra. E sempre pensando nesse alcance. Uma mão indo para frente, a outra indo para trás, como se quisesse alcançar as extremidades da sala. E a cervical indo junto. Muito bem. Descansou os braços. Nisso, eu gosto de, agora, trazer um pouco mais de mobilidade para o resto do segmento, tá? Então, vou pedir para você ficar com a coluna ereta. Se quiser apoiar aqui no reformer, também dá. Aí vai depender do teu paciente ou de você. Vai arredondar a lombar lá para trás até esticar todo o teu cotovelo. E depois volta, trazendo a lombar para frente. Então, a ideia é derreter a lombar lá para baixo. Trazer o quadril para dentro. Fechar o zíper da calça. E depois vir para frente. E vai mobilizando isso conforme você consegue. A ideia é as mãos ficarem um pouco mais fixas. O braço mandar energia para frente. E apenas a lombar descer. Aqui é interessante a gente observar que, às vezes, as pessoas, elas fazem só o movimento na torácica. Então, não é só relaxar um pouquinho a lombar e a torácica. É relaxar tudo. Derrete a coluna lá para baixo. Solta o pescoço. Depois volta, sendo puxado lá para cima. Muito bem. Aí, eu vou dificultar um pouquinho mais esse movimento, retirando a minha mão do apoio. Então, pés fixos no chão. Agora, vai ser muito importante. E o movimento, o rolamento vai acontecer só na região do quadril. Só na pele. Então, agora, é muito importante a gente observar o que a gente está sentindo na lombar. Porque pode ser que a gente esteja sentindo alguma dor na lombar. Mas é interessante a gente graduar essa dor que a gente está sentindo e se essa dor aumenta com o movimento. Se ela aparece no começo, se ela aparece no final do movimento. Se ela está se intensificando. Eu costumo falar, ó, faz uma amplitude menor. Mas se o movimento está acontecendo de forma até razoável. Mas o movimento não está aumentando a dor. A dor está se mantendo. Eu peço para o paciente também manter o movimento. A gente costuma não parar na dor crônica por conta da dor. A gente negocia com a dor. Então, se a minha dor não está aumentando, eu mantenho a amplitude. Não preciso descer mais. Mas eu vou buscando apenas aprimorar o movimento. Mas não, para. Beleza? É importante a gente pensar nisso. Porque o paciente que tem dor lombar crônica. Às vezes, no primeiro movimento, ele já vai sentir dor. E a gente fala, não, não. Então, vamos mudar o exercício. Não é bem assim. Às vezes, as primeiras repetições são justamente para o corpo se adaptar. E a musculatura ir cedendo ao movimento. Então, é interessante a gente negociar com a dor. Ver a frequência. Ver o ritmo que ela está acontecendo. Se o exercício está intensificando ou está mantendo ou está diminuindo. Existem alguns casos que, conforme nas últimas repetições, a dor acaba sumindo. Então, é interessante incentivar o paciente a entender a dor que ele está sentindo. Vamos lá? Então, braço para frente ainda. Vamos explorar um pouco mais essa postura sentada. Nós vamos trabalhar um pouco de rotação agora com a flexão lombar. Então, além de derreter o quadril, arredondar a coluna, nós vamos girar. Então, a ideia aqui é sincronizar. Não precisamos girar muito lá para trás. Às vezes, se você tem dificuldade de fazer esse movimento, eu ensino isso aqui. Derreteu primeiro, girou, voltou e subiu. Beleza? Mas, conforme vai aprendendo e passando as repetições, a ideia é você ir sincronizando o movimento. Beleza? Vamos para o outro lado. Não sei se vocês vão reparar aí, mas para mim esse lado é mais difícil. Então, eu começo a explorar melhor esse lado. O que seria explorar? Eu passo um pouquinho mais lento, tento descer um pouco mais, controlar um pouco mais, porque para mim a rotação é mais difícil desse lado. Então, nós vamos vendo as necessidades e as diferenças do nosso paciente. Muito bem. Então, agora, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho. Vocês já viram que nós já incluímos a lombar. Mas nós vamos trazer um pouquinho mais de peso para a nossa lombar, de movimento para ela, tá? Então, eu vou pedir para você ficar ajoelhado no reformer. Se você não está fazendo esses exercícios em casa, você pode ajoelhar no chão, colocar uma almofadinha, um local que seja mais fofinho para os seus joelhos, tá? Então, apoio aí na frente. Vamos subir o quadril para frente e retornar. Beleza? A ideia é pedir para o paciente levar o quadril para trás e o quadril para frente. Para mobilizar bem essa região da pele, tá? Então, empinando o bumbum lá para trás, estendendo a lombar e depois trazendo, tá? Se o paciente sentir muita dor e muito incômodo, pode pedir um pouco de flexão. Então, vamos lá. Dobre os cotovelos, flexiona, retorna. Às vezes, quando a gente trabalha com pessoas com dor crônica, é interessante a gente desviar o olhar delas da dor lombar, porque aqui nós estamos falando a aula para a dor lombar. Então, desvia o olhar da dor lombar e coloca em outro lugar. Então, ao invés de você falar, ó, vamos estender a lombar, vamos abaixar o bumbum, fala, ó, nós vamos dobrar o tronco para frente, dobrar o tronco para trás. E a pessoa, com isso, consegue explorar, muitas vezes, um pouco melhor o movimento. Então, ó, dobra a coluna para frente, mas tenta um pouquinho para trás. Então, são adaptações que nós conseguimos fazer. Beleza? Para aqui nessa posição. Agora, nós vamos estender os nossos cotovelos enquanto fazemos esse movimento. A ideia aqui na mão é mandar energia lá para frente na mão. E depois, trazer o quadril para frente, freando o carrinho. Empurrou para trás, esticou o cotovelo. E retorna, controlando a volta, tá? Então, força no braço, alonga a lombar. Depois, volta trazendo o quadril para frente e buscando alinhamento no final. Aqui, novamente, é interessante a gente olhar a amplitude do paciente. Eu sou uma pessoa móvel, né? Mas, que não está com dor lombar. Mas, o paciente pode se sentir, muitas vezes, incomodado com algum movimento, principalmente no início. E você pode adaptar a amplitude. Então, pedir para o paciente começar de pouquinho, flexionando a coluna. Depois, pedir um movimento mais amplo, mais completo. Ok? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com rotações, tá? As rotações, elas são muito importantes. Na dor lombar. É um dos movimentos que a gente acaba perdendo, né? Então, ó. Nós vamos fazer o mesmo movimento aqui. Pede para o seu paciente tirar um braço. Rodar a coluna por baixo. E retornar. Nesses movimentos que são duplos, vamos chamar assim, nós temos que estabilizar de alguma forma para fazer o movimento de mobilidade de outro lugar. Então, por exemplo, aqui eu tenho que estabilizar minha coluna e estender. E estabilizar isso aqui para poder acontecer a rotação. Eu, às vezes, ensino dependendo do paciente. Às vezes, o paciente tem mais dificuldade de entender. Um idoso, talvez. Ou alguém que não tenha tanta percepção corporal mesmo. É ensinar primeiro um movimento e depois o outro. E depois pedir para sincronizar. Igual eu falei para vocês agora há pouco. Então, vamos lá. Então, ó. Eu peço primeiro a extensão da coluna. Dos ombros aqui, ó. A flexão dos meus ombros e empurrando. Peço para empurrar um pouquinho o carrinho para trás. Para dar espaço aqui, ó. E no final eu peço para a pessoa fazer a rotação. Aí eu peço para a pessoa voltar a mão lá. E voltar ao tronco. Então, eu pedi um movimento separado, ó. Empurrou o carrinho. Abaixou a lombar. Não deixa agora a perna vir aqui por baixo, ó. Dá uma empurrada para trás. Desci. Fiz a rotação. Voltei a minha mão. E trouxe o carrinho para frente. Beleza? Dá para a gente pedir intercalando também, ó. Então, empurrei. Girei para o outro lado. Voltei a minha mão. Girei para o outro. Voltei a minha mão. Voltei o tronco para frente. São opções que a gente pode usar para intensificar o movimento. Girei. Apoiei a mão na barra. Girei. Apoiei a mão na barra. E retornei. Se ficar muito difícil para o paciente executar esse movimento com a resistência da mola, só pedir em quatro apoios. Então, pede para o paciente ficar em quatro apoios aí, ó. Se sentir dor ou dificuldade, né? Só adaptar o exercício, ó. Então, pede, ó. Rotação e retorna. Roda por dentro, costura por baixo e retorna. Pede para a pessoa relaxar as costas. Fazer a rotação e retornar. Aqui é interessante a gente pensar também, pessoal, na posição da lombar. As pessoas, às vezes, têm uma lombar muito rígida, né? Quando tem dor na lombar. É uma tendência. Então, pedir para a pessoa fazer isso, pode pedir para ela ir com o quadril para o lado contrário, né? Então, ensinar a pessoa a estabilizar o quadril no local, né? E pedir a rotação. Beleza? Agora, você pode pedir para o seu paciente se sentar. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais intensos agora. Alguns exercícios mais avançados, tá? Então, vou pedir para você. Arredondar a sua lombar lá para trás. Voltar para frente. Repara que o princípio é o mesmo dos exercícios anteriores. Fazer mobilidade para a lombar. Mas agora vai exigir um pouco de mobilidade no quadril também. Se você tem um pouco de dificuldade de ficar nessa posição, pode colocar a box, a caixa box aqui. Pode sentar com as pernas para fora para fazer esse movimento. Enfim, em casa dá para fazer numa cadeira também. Então, tudo adaptado. Beleza? Agora, eu vou pedir para parar a coluna aqui embaixo. Subir os braços. Abaixar e vir para frente. Desce arredondando. Sobe os braços. Abaixa e vem para frente. Repara o que acontece no meu abdômen aqui, ó. E retorna. Então, eu trago um pouquinho mais de carga, de sustentação para a minha lombar. Numa posição de flexão. Então, minha lombar tem que estabilizar. O que acontece com muitos pacientes é que eles fazem isso aqui, ó. Na hora de subir o braço. Tá? Então, é interessante nessa hora, pedir para o paciente não descer tanto. Então, descer um pouquinho, sobe e volta. Porque a ideia é trazer estabilização, ó. Se eu vier mais, eu vou mostrar para vocês. Aqui não é o meu limite, ó. Olha como meu pé já vem, eu já não consigo estabilizar. Então, achar esse limite do paciente aí. Beleza? Trazendo o mesmo movimento para nós de novo. De rotação. Indireito às costas. Desce a coluna. Arredondou e sobe o tronco. Aqui a gente pode usar, por exemplo, um bastão. Um cabo de vassoura. Um magic circle. Para trabalhar melhor essa rotação. Uma bola. Uma toning ball. Para deixar o movimento um pouquinho mais intenso. Tudo vai depender do que o teu paciente conseguir aí. Beleza? Pede para ele colocar as mãos para trás. Coloque as mãos para trás. Nós vamos trabalhar o mesmo movimento. Numa posição agora, priorizando a extensão. Tá bom? Então, coloquei as mãos de apoio aqui. Quebra um pouquinho essa extensão do cotovelo. A gente já vai ficar no padrão de flexão lombar. Aí eu vou pedir, ó. Estica o cotovelo. Abre o peito. Joga o peito lá para frente e a lombar também. Relaxa dobrando os cotovelos. Trazendo a lombar para dentro. Então, o movimento para a gente trazer um pouquinho de alívio. Pelo menos tem apoio atrás, né? Então, nós vamos trabalhar a extensão. Porque já, já a gente vai usar esse movimento. A gente está trabalhando mais em flexão até agora. Vamos priorizar a extensão. É importante também na dor lombar, dor lombar crônica. A gente fica num padrão de flexão mesmo. Então, eu gosto de trabalhar o final das minhas aulas voltando o paciente para a extensão. Justamente para ele ir para casa com essa lembrança, com esse reflexo, sabe? Então, eu terminei a aula em extensão. Beleza? Se tiver tudo bem para o seu paciente, nós vamos trabalhar a extensão de quadril agora. E retorna. Tudo bem? Importante pedir para estabilizar bem os punhos aqui. E na hora que for subindo o quadril, mandar o joelho para frente, ó. Porque se eu mando para trás, vai ficar muita tensão nos meus punhos. E a gente não gosta disso, né? Então, vamos lá. Respira fundo. Respira fundo, sobe o quadril, manda o quadril lá para frente, abre o peito e retorna para trás. Então, repara que o movimento que eu trouxe antes, ó, de extensão e flexão, ele faz parte agora do exercício, tá? Então, eu abro o meu peito, contraio os meus glúteos, alinho a minha coluna, não caio a cabeça como alguns pacientes fazem, tá? E retornou. Abre o peito, estende o quadril, joga a coluna lá para cima, empurra o chão com as mãos e com os pés. Só mais uma vez. Empurrando o quadril, alinhando o tronco, jogando a cabeça para trás. Muito bem. Relaxa os punhos. Se ficar difícil, por exemplo, para o paciente fazer nessa posição, que é na horizontal, pode pedir também um pouco de... Com os pés apoiados, com o nível dos pés abaixo do bumbum. Então, aqui eu estava com os meus pés e o meu quadril na mesma linha. Agora, o jeito que eu vou mostrar, eu estou com o meu quadril acima dos meus pés. Fica um pouquinho mais confortável. Então, você pode pedir para a pessoa, ó, estender a coluna e retornar. Mesmo princípio. Abre o peito, estende o peito lá para cima, quadril para cima, contração dos glúteos. Não é esmagar os glúteos, é contraí-los para te ajudar a subir. Perfeito? Agora, eu vou pedir para você. Deitar o paciente ou se deitar aí. Coloque os pés na barra aqui do reformer. Se você estiver em casa, você pode colocar o pé no sofá, por exemplo. Para o nível agora dos pés estarem mais altos que o nível do bumbum. Os glúteos são uma musculatura que geralmente também tem uma tendência a ficar em inibição, né? Então, não é que os glúteos ficam em inibição, mas a gente tem uma dificuldade de contrair melhor os glúteos ou muitas vezes ficam com glúteos muito tensos na dor lombar crônica. Então, aqui a gente vai trabalhar esse movimento, tá? Então, você vai pedir para o seu paciente fazer a extensão e a flexão lombar. Um movimento de ântero e retroversão. Só para a gente preparar para o próximo movimento, tá? Então, pede para ele estender. Abre um espaço na sua lombar na hora que a gente estende, né? Consigo ver minha mão aqui do outro lado. E na hora que a gente traz o quadril para dentro, a gente fecha esse espaço, né? E é interessante ver as características pessoais de cada paciente. Então, às vezes, se o paciente tem uma hiperlordose, então a gente já trabalha mais o imprinte, o fechamento dessa curva. Se o paciente é um paciente mais rígido, a gente já tenta explorar mais a extensão lombar. Então, vai dar adaptação de cada paciente. Beleza? Coloquei minhas mãos aqui, era só para vocês verem mesmo. Então, agora nós vamos subir o nosso quadril, tá? Sobe o quadril, estende os glúteos lá para cima. Pede para o paciente mandar energia nessa perna lá para frente. E depois retorna, trazendo o quadril para baixo. Estende o quadril e retorna. Aqui a gente pode brincar com a posição dos pés. Então, não sei se vocês viram que, de certa forma, o carrinho mexe um pouquinho. Então, vou dar duas dicas. A primeira é a do pé. A gente pode trabalhar o pé nessa posição reta, pode trabalhar os pés mais rodados, né? Na posição de V-position, né? A gente deixar os pés mais abertinhos, que trabalhe um pouco mais os nossos glúteos, os nossos adutores. Então, aqui é interessante a gente mexer com essa posição. E a segunda dica é que, muitas vezes, os pacientes fazem igual que eu estou fazendo aqui, dando essa leve extensão. Mas, como a gente está trabalhando glúteos e posterior de coxa, eu gosto de pedir o seguinte, ó. Meus pés estão posicionados, eu vou fazer força para baixo com os pés. Pedir para o joelho ir lá para frente. Porque, com isso, eu estimulo a flexão do meu joelho e trabalho mais a posterior. Então, ó, eu seguro o carrinho, o carrinho não mexe. Repararam a diferença? Se eu não faço isso, ó, fica muito mais fácil de eu empurrar. Está trabalhando a lombar? Está trabalhando posterior e glúteos? Tá, mas eu posso intensificar esse trabalho, tá? Eu posso fazer melhor, né, gente? Por que não? Então, empurra o joelho lá para frente, estende a coluna e retorna. Empurra o joelho, contrai os glúteos e retorna. Repara que o exercício ficou muito mais cansativo fazendo assim, tá? E agora eu posso pedir para trocar a posição dos meus pés. Então, aqui, ó, rodeia externamente. A posição, a força ainda é para baixo na barra e os meus joelhos, além de ir para frente, eles vão um pouco para a lateral. Então, ó, eu subo abrindo um pouco mais o meu joelho. Isso. Três. Está vendo que eu já perdi o carrinho, né? Quatro. E cinco. Muito bem. Beleza, gente? Muito bom, então. Vou pedir agora, já que a gente está trabalhando esse padrão de extensão, para a gente intensificar isso, tá? Então, pede para o seu paciente pôr os pés na barra, empurrar a barra, esticar o joelho, descer a coluna e voltar o joelho. Então, ensinando o movimento separadinho. Sobe, estende os joelhos, desce a lombar, flexiona os joelhos. Subiu, força nos glúteos, vai esticando, estendendo os joelhos, apoia a lombar e retorna o carrinho. Aí, você pode pedir a sincronização, né? Estendeu, retornou. Estendeu, retornou. Estendeu, para trabalhar um pouco mais a mobilidade, para não ficar um movimento tão rígido. E pode pedir o movimento ao contrário também. Que vai trabalhar um pouco mais a força de glúteos e de flexores de joelho. Muito bem. A última vez, estende. E aqui, a ideia é terminar, ó, com o glúteo lá em cima, o bumbum lá em cima. Muito bem. Pede para esse paciente ficar deitado agora na lateral, tá? Esse exercício eu gosto de finalizar a aula com ele, porque ele relaxa bem as nossas costas, tá? Então, aqui eu vou pedir. Você pode fazer no chão também, pode fazer na cama quando acordar, pode passar para o seu paciente como orientação para ele fazer em casa. Então, uma posição de decúbito lateral. Então, pede para o seu paciente deitar de lado. Puxa as pernas, busca o alinhamento do tronco. Esticou a mão para frente. Vai esticar o para lá. Motive o meu corpo na lateral. Interessante buscar o alinhamento, porque às vezes os pacientes, eles ficam assim, ó. Quando deitam de lado, tá? Então, busca essa extensão do tórax aqui. Braço para frente. Pode colocar uma tona em bola, uma bola aqui. Pedir para a pessoa, o rolo, né? Deslizar lá para frente e retornar da rotação. Roda a coluna lá para frente e retorna da rotação. A cabeça está bem soltinha aqui embaixo, então o meu rosto, ele fica voltado para baixo mesmo. Talvez dê até algum barulhinho aí no microfone, porque eu vou bater aqui embaixo e retorna. Então, você já acaba trabalhando um relaxamento da lombar, uma rotação dessa parte torácica e o quadril do seu paciente está fixo. Então, às vezes os pacientes vêm para frente, mas fazem isso aqui com o joelho. Eles deslizam o joelho para frente. Então, você pede para ele manter o quadril aqui. Pode, inclusive, iniciar só fazendo com o ombro. A mão fica para trás, segurando o quadril e retorna. Se você vê que o paciente ganhou essa percepção de manter o quadril apoiado, pede com a mão, roda o tronco e retorna. Beleza, gente? Então, foi uma aula simples, básica, mas que já deu pela minha ofegância perceber que cansa aí, tá? Eu fiz aqui poucas repetições, cinco ou oito repetições de cada movimento. Então, você pode explorar o que o seu paciente está conseguindo, ver os movimentos que ele tem mais em iniciação, trabalhar um pouco menos se o paciente acabar intensificando a dor. Então, a ideia do fisioterapeuta, o trabalho do fisioterapeuta, na verdade, é ele poder gerenciar esses exercícios e manejar a dor do paciente de acordo com a necessidade que ele está ali, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e dessas adaptações que eu passei para vocês. Convido vocês a seguir o nosso canal, comentar o que vocês mais gostaram dessa aula, curtir e encaminhar esse vídeo para alguém que você sabe que está há muito tempo com dor nas costas, hein? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho